Su tração Você deixou cair Devagarinho assim Su tração Você deixou cair Devagarinho assim Incendiou minha retina Acordou o meu vulcão É fogo farto essa menina Cafusa furacão É treme terra O surdão da estação É de primeira Primeira estação É treme terra O surdão da estação É de primeira Primeira estação É a mangueira Tremenda curtição É da pesada O baile ferve É no meio do salão O surdão da estação Su tração Você deixou cair Devagarinho assim Su tração Você deixou cair Devagarinho assim Incendiou minha retina Acordou o meu vulcão É fogo ferve É fogo farto essa menina Cafusa furacão É treme terra É treme terra O surdão da estação É de primeira Primeira estação É treme terra O surdão da estação É de primeira É de primeira Primeira estação Primeira estação Primeira estação É a mangueira Tremenda curtição É da pesada É da pesada E onde o baile ferve É no meio do salão É da pesada 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 Obrigado.